Vamos aqui utilizar o mesmo padrão de fonte de cima Só que ali embaixo, obviamente, com um tamanho um pouco maior Copiar essas propriedades aqui da fonte e colar Então vamos utilizar aqui uma fonte 16 Fica num tamanho legal Aqui pode ser naquela cor, como vai ser um pouco maior Pode ser aquele tom azul Porque ele vai ficar bem visível Vou trabalhar também Vamos ver como é que ele vai Ficar Eu acho que é beleza Esse tamanho ficou bem destacado Combinou aí com a tonalidade da nossa área Aqui eu vou utilizar um alinhamento para ele à esquerda Então float, left, posicionamento Que é um alinhamento para texto Na verdade seria com o text align Aí não teria necessidade de colocar Porque por padrão já vem à esquerda mesmo Aqui nós temos uma margem também Eu tenho que afastar aquilo ali da parte de cima Está muito, muito colado lá Então 15 pixels As demais não precisam Então aí eu coloco aqui Zero em todas elas Ctrl S Vamos aqui recarregar Aí ele afastou um pouquinho mais Porque eu tenho espaço para trabalhar isso E esse botão desse lado aqui À direita Onde está o buscar imóveis Vai ficar interessante ali Ele é disposto daquele lado Aqui eu tenho uma classe para ele Então basta selecionar O nosso span aqui A nossa div na verdade E eu colocar aqui o ponto btn Ok Por que eu não vou colocar direto A classe somente ponto btn Ele reconhece É porque eu tenho outros ponto btn também Dentro do meu código Então se eu não informo Essa div inicial Ele vai Que eu mudar Se eu colocar por exemplo Só aqui embaixo ponto btn Ele vai trabalhar em toda a classe Que tiver escrito ponto btn Vai alterar todas E não somente essa Cada uma delas Vai ter um tamanho diferenciado Porque este botão aqui Ele vai ser de um tamanho diferente desse Que é de um tamanho diferente dele Então fica um pouco mais bem organizado Trabalhar dessa forma Aqui eu vou dar um afastamento inicial De 5 pixels Padding Se eu não coloco nenhum outro valor Ele coloca em todas Não vou deixar em todas Aqui se eu fizer dessa forma Por exemplo 5 pixels Aí eu falar Não poxa Na parte da esquerda e da direita Eu queria um pouco mais Basta eu colocar um segundo valor Que ele então coloca para mim Esse primeiro como superior e inferior E esse segundo como esquerda e direita Aí então tem uma forma de trabalhar Os dois ali Com menos recursos De uma forma mais fácil Eu quero que o cursor fique em forma de mãozinha Ao passar sobre o botão Então aqui Isso aqui eu já mostrei para vocês Cursor pointer Eu quero aqui a fonte Num tamanho 20 Vamos usar uma fonte diferente Aquela geórgia que a gente estava trabalhando Anteriormente Essa aqui Estou trabalhando só com dois padrões De fonte Como vocês já devem ter percebido Então vou colar aqui Só que o tamanho aqui não pode ser 29 Vai ficar muito grande Isso ali foi para o nível de título Eu vou colocar somente 20 Aqui eu acho que já vai ficar Um tamanho considerável Um tamanho beleza Aqui nós podemos utilizar também Essa mesma cor Está tranquilo O bold Vamos deixar ele também Vamos permanecer com ele Vamos usar aquele font variante Para ele ficar todos em maiúsculo Então font variante Todos em maiúsculo Aí eu posso utilizar aqui O uniright O normal O smell caps Quando é todos Vamos deixar ele como smell caps Aqui ó Para vocês poderem ver Vamos dar um ctrl s Eu não preciso muito utilizar Esse comando não Mas é interessante Você pode aí Aplicar Elas em maiúscula A diferença dos smell caps É isso Todas ficam em maiúscula Só que as iniciais Aqui elas ficam um pouco maiores Então ele dá Uma formatação diferenciada Ficou ali Por enquanto Encavalado Uma acima do outro Vamos aqui Alinhar ele Então jogando ele Lá para a direita O texto Eu coloquei à esquerda Justamente para isso Para que ele então Fique à esquerda Com o float left E esse à direita Afastando totalmente Um do outro Pode ser que vai precisar Quando você coloca Um float height Pode ser não Ele vai precisar Ele cola muito lá Vamos ver Então ele vai colar O máximo da div Essa div Ela termina depois mesmo Porque nós temos Um espaçamento Um padding aqui Então por isso Que toda vez que o objeto Começa Ele começa antes desse fundo Então o final dela É justamente onde ele parou Não posso deixar ele ali Então aí eu trabalho A margem Vamos colocar aqui Uma margem Para ele Ali no primeiro canto É na parte superior Vamos deixar aqui Cinco pixels Esse segundo É na parte da direita Vamos afastar um pouco mais Não precisa nada à esquerda Porque não tem conteúdo nenhum Já coloquei ele à direita Ele afastou muito Não precisa também nada Na parte de baixo Porque dali para baixo Não tem nada Perfeito Vai aqui então Afastar e ficar dentro Se você quiser ele mais próximo Aqui você aumenta um pouco mais Essa margem aqui Que é a margem direita O segundo campo Aqui então inserido Sempre eu vou colocar a margem Dessa forma Eu já não estou colocando Separado mais Porque facilita Então topo, direita, esquerda Perdão Topo, direita, inferior e esquerda Vai sempre seguir Essa sequência aí Temos a área de busca E também finalizada Temos a área de busca Temos a área de busca Temos a área de busca